Eu não te peço mais nada É só este depois podes ir Não te falo em ficar nem sequer em voltar É tão pouco que estou a pedir Mais uma noite é tudo o que eu peço Antes que estejas nos braços de alguém Mais uma noite sei que mereço Mais que não seja pelas noites que eu dei Mais uma noite para mim é tanto Já que mais nada volto a ter de ti E se vou ficar tantas noites chorando Dá-me uma noite só antes do fim Eu não te peço mais nada Sei que tudo já não posso ter Mas até chegar a madrugada Não me nega-se o adeus com prazer Meu derradeiro pedido É só este e depois podes ir E para quem vai viver tão sozinho sem querer É tão pouco que estou a pedir Mais uma noite é tudo o que eu peço Antes que estejas nos braços de alguém Mais uma noite sei que mereço Mais que não seja pelas noites que eu dei Mais uma noite para mim é tanto Já que mais nada volto a ter de ti E se vou ficar tantas noites chorando Dá-me uma noite só antes do fim Mais uma noite é tudo o que eu peço Antes que estejas nos braços de alguém Mais uma noite sei que mereço Mais que não seja pelas noites que eu dei Mais uma noite para mim é tanto Já que mais nada volto a ter de ti E se vou ficar tantas noites chorando Dá-me uma noite só antes do fim E se vou ficar tantas noites que eu dei